Treme, 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 bum bum Quando eu chego eu entro, o combo tá na mesa Olhou pra ela, viagem, loucura, que beleza Eu vou passando, dançando, chamando a atenção Se não for pra causar, nem me chove não Ela enfetiça, ela domina Quando ela dança, sensual me alucina Eu tô na pista, vê se não brinca Se vacilar hoje não tem a treme dia E vai descendo então, e vai descendo então E vai descendo, vai descendo, vai descendo então Eu vou descendo então, eu vou descendo então Eu vou descendo, eu vou descendo até o chão Treme, 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 bum 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 Vai, 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 vai Quando eu chego eu entro, o combo tá na mesa Olhou pra ela, viagem, loucura, que beleza Eu vou passando, dançando, chamando a atenção Se não for pra causar, nem me chame não Ela enfetiça, ela domina Quando ela dança sensual me alucina Eu tô na pista, vê se não brinca Se vacilar hoje não tem a tremidinha E vai descendo então, e vai descendo então E vai descendo, vai descendo, vai descendo então Eu vou descendo então, eu vou descendo então Eu vou descendo, eu vou descendo até o chão Tremi, 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 tremi Treme, 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 treme Vai, 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 vai